Cedo ou tarde E vai ter que aceitar Que dessa vez ela não vai voltar Já faz tempo que tudo mudou Ela já não é mais a pessoa que você deixou Te conheço e sei não tá bem Quantas bocas e corpos você provou E nunca encontrou ela em ninguém E você continua sem ninguém Sem ninguém E agora que viu que ela tá feliz Tá levando a vida que ela sempre quis Agora você quer mudar E ela não vai mais se aceitar Não tire o sorriso que ela conquistou Ela não depende mais do seu amor É tarde pra se arrepender Não faça com ela o que não quer pra você Te conheço e sei não tá bem Quantas bocas e corpos você provou E nunca encontrou ela em ninguém E você continua sem ninguém Sem ninguém E agora que viu que ela tá feliz Tá levando a vida que ela sempre quis Agora você quer mudar Agora você quer mudar E ela não vai mais se aceitar Não tire o sorriso que ela se aceitar Não tire o sorriso que ela conquistou Ela não depende mais do seu amor É tarde pra se aceitar É tarde pra se arrepender Não faça com ela o que não quer pra você E agora que viu que ela tá feliz Tá levando a vida que ela sempre quis Agora você quer mudar Agora você quer mudar E ela não vai mais se aceitar Agora você quer mudar E ela não vai mais se aceitar Não tire o sorriso que ela conquistou Ela não depende mais do seu amor É tarde pra se arrepender Não faça com ela o que não quer pra você E agora você quer ver